Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vira das Abelhas E hoje eu venho trazer mais um grande vídeo aí pra vocês Sobre esse vidrinho aqui Mas antes de tudo eu já quero deixar bem Explicado aqui, que não tem remédio aqui dentro, viu galera Eu vou falar no meio desse vídeo O que tem aqui dentro para atrair suas abelhas para um alimentador Que fica do lado de fora da sua caixa Eu vou colocá-lo aqui Então as abelhas vão vir, vão sair da caixa e vão alimentar aqui Muita gente tem essa dúvida Porque é muito difícil atrair as abelhas para fora da caixa para se alimentar E eu vou mostrar essa técnica usando um vidrinho de dipirona Porque eu gosto de fazer com materiais recicláveis E isso ajuda muito Então, para você fazer com total sucesso Você pode estar usando um vidrinho de dipirona Ou também uma seringa Então vamos lá para o vídeo O que tem aqui dentro? Nada mais é do que a água com açúcar galera Por que a água com açúcar? Você não usa água com açúcar para alimentar suas abelhas? Então, você também vai pegar essa água com açúcar Vai colocar dentro do vidrinho de dipirona Vai abrir Abriu a tampa aqui E a gente vai jogar uma gotinha dentro do canudinho Dessa já está aí Pronto Acabei de jogar lá dentro Uma gotinha E agora o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês o segundo passo agora Aí galera O segundo passo é você pegar um tijolo E colocar em cima da sua caixa Porque se você colocar aqui Esse relevo aqui Vai atrapalhar muito o seu alimento Ele vai ficar mongeolado e vai acabar entornando Então o que você faz? Você pega um tijolo E coloca o alimento Que a gente tanto quer Para que a abelha venha do lado de fora E se alimente Então Aqui tem um vidrinho Uma tampinha na verdade Com alguns palitinhos Para que o palitinho? O palitinho é o seguinte galera Esse palitinho não deixa que as abelhas se afoguem Com isso elas pisam ali Bebem o alimento E vão embora Então Esse é o objetivo desse vídeo Mostrar para vocês como atrair as abelhas E aqui nada mais é água com açúcar Como eu disse no início do vídeo Agora eu vou mostrar para vocês Como as abelhas vêm Muito mais rápido Em questão de 5 minutos Vou deixar 5 minutos aqui Vou esperar E as abelhas já vão estar aqui E eu vou mostrar para vocês Então aguardem aí comigo Aí pessoal Depois de algum tempo As jataí já estão chegando aqui Eu vou aproximar Se elas espantarem Aqui ó Aqui já tem umas 3 jataí rodando aqui Isso é questão de 5 minutos Que eu joguei Com vidrinho de pirona Ali dentro do canudinho E elas já estão chegando aqui ó Então você aí que tem dificuldade Na hora de alimentar suas abelhas Do lado externo Na hora que você joga Coloca o alimento do lado externo Do lado de fora E as abelhas não vão É porque você tem que fazer Esse procedimento E eu acho o jeito mais simples Usando um vidrinho de pirona Ou também Uma seringa Que também funciona super bem Mas é pingar bem pouco Para que não ocorra risco De você danificar o canudinho Da sua abelha Ou a entrada Porque canudinho Pode ser as abelhas Jataí, mirim Agora se for outro tipo de abelha Para você não danificar a entrada E não ter perigo Olha aqui ó A jataí já estão aqui ó No alimento E eu vou ensinar também No próximo vídeo aí Para vocês aí A proteção Para que as abelhas Não venham atacar aí As suas abelhas Porque não pode deixar De jeito nenhum Exposto assim Então é isso aí Se gostou Dê seu like Se inscreva no nosso canal O canal cresce A cada dia mais Primeiramente a Deus E segundo Graças a vocês No mais Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo